Me adorou o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Me adorou o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Me adorou o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Me adorou o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Me adorou o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Me adorou o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Me adorou o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Haverá o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Me adorou o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Não se compara com a glória que havia desceu no céu A glória que havia desceu no céu, morreu por ti Toda lágrima que havia desceu no céu, morreu por ti Toda lágrima que havia desceu no céu, morreu por ti Haverá o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Haverá o fardo que havia desceu no céu, morreu por ti Toda lágrima que havia desceu no céu, morreu por ti Toda lágrima que havia desceu no céu, morreu por ti Toda a lágrima, toda a lágrima, cante. Toda a lágrima, em fim viver, a plenitude da rei. Deixa os teus olhos agora, gente, só pra ele, diga. A verá, um dia verá, que do meu rosto o Senhor enxugará. Toda a lágrima, em fim viver, a plenitude da rei em meu ser. Abra sua voz, clave, diga, olha. A verá, um dia verá, que do meu rosto o Senhor enxugará. Toda a lágrima, em fim viver, a plenitude da rei em meu ser. Diz pra ele, a verá, a verá. A verá, um dia verá, que do meu rosto o Senhor enxugará. Amém.